Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e este é mais um I.L. Flecha, aquele momento da semana em que a gente alinha com os sete artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso I.L. Flecha começa com um texto que é uma republicação de um artigo do Luan Sperandio. Três dicas de como lidar com o seu professor de esquerda. O texto dá algumas sugestões, como diz o próprio título, autoexplicativo de certa maneira, algumas sugestões sobre como o estudante liberal pode conviver com seu professor esquerdista sem gerar grandes prejuízos para sua trajetória profissional e acadêmica principalmente, mas ao mesmo tempo podendo trazer as suas ideias à baila, dialogar com o contexto que o circunda mediante o emprego das suas próprias ideias. E ele sugere o confronto de ideias com os colegas de turma e não com o professor, não desafiar os professores para não criar grandes problemas e grandes dificuldades para a obtenção do diploma. Formar grupos de estudo que aproximem as pessoas do interesse pela temática para que elas se aproximem do seu ponto de vista e promover eventos também. também não ser arrogante, entender que nós sempre podemos aprender um pouco mais, inclusive com aqueles que pensam diferente de nós. Na sequência, também uma republicação também do Luan Sperandio, A Vida e Pensamento de Friedrich Hayek, Segunda Parte. Foi uma série de dois textos que o Luan Sperandio escreveu sobre Hayek, grande economista da escola austríaca, um dos grandes pensadores liberais do século 20. E nesta segunda parte, depois de na primeira ter apresentado de forma sucinta uma biografia de Hayek, ele traz uma análise das suas obras, algumas das suas principais obras canônicas, clássicas no pensamento liberal do século 20, bem como uma realização institucional muito importante de Hayek. As obras são O Caminho da Servidão, que popularizou as ideias austríacas liberais na metade do século 20, no imediato pós-guerra, se tornou uma espécie de manifesto do liberalismo econômico no século 20. A Constituição da Liberdade, que é a obra mais sistemática do Hayek, uma obra magna do Hayek, em que ele discute sobre o sentido da lei na sua acepção hayekiana, discute sobre os temas da área do direito, sobre o Estado-providência, o Estado-agigantado ao longo do século 20, como isso poderia ser combatido. Direito, legislação e liberdade, que é também especificamente sobre a temática do direito. E a realização institucional é a fundação da sociedade Montpelé-Ran, e o Hayek foi talvez o principal líder a aglutinar os liberais que fundaram a sociedade Montpelé-Ran. Mais uma vez, falando sobre livros, nós temos um texto do nosso conselheiro e ex-presidente do Instituto Liberal de São Paulo, o antigo Instituto Liberal de São Paulo, professor Luiz Alberto Machado. Socialismo amargo, viajando por países socialistas bebendo muita cerveja. O professor descreve um livro que ele leu recentemente, Socialismo Amargo, Dois Economistas e um Giro Etílico Pelo do Mundo, de autoria de Robert Lawson e Benjamin Powell, da LVM Editora, lançada em 2021. Robert Lawson dirige o O'Neill Center na Cox School of Business, na Southern Methodist University, e é um dos autores do conhecido Economic Freedom of the World, um relatório publicado anualmente pelo Fraser Institute. Já o Benjamin Powell é diretor executivo do Free Market Institute e professor de economia no Rawls College of Business Administration, da Texas Tech University. Portanto, eles são economistas que acreditam no livre mercado e que, preocupados com o crescimento da simpatia pelo socialismo nos Estados Unidos, principalmente depois da crise financeira de 2008, decidiram combinar duas paixões, viajar e tomar cerveja, com o objetivo de conhecer a fundo a realidade de diversos países socialistas. Paulo Pouzonoff Jr. assina o prefácio à edição brasileira e afirma que a ideia por trás do socialismo amargo é simples e em nada original. Dois intelectuais, no caso economistas, viajam pelo mundo a fim de observar de perto o zoológico humano em que invariavelmente se transformam as experiências socialistas. Mas só por isso é um trabalho extremamente didático e elucidativo. Por isso fica a recomendação do professor Machado para que leiam esse livro. Interrompendo temporariamente as abordagens literárias, nós temos um texto do Roberto Rachevski sobre a volta do coletivismo e do estatismo. O texto do Rachevski traz um histórico, um breve histórico da ação da esquerda, do socialismo no Brasil. Vários eventos, momentos históricos em que as forças de esquerda estiveram atuantes. E conclui com um lamentável momento que nós vivemos hoje, com o retorno do lulopetismo ao poder, representando tudo que há de atrasado, de destrutivo para a saúde econômica do país. E toda essa agenda voltando a ocupar espaço nas pastas dos ministérios, os 37 ministérios do governo Lula e na discussão pública. É um problema muito sério com que os liberais terão que se defrontar. Voltamos ao universo literário, e dele não sairemos mais, com o artigo da coluna Judiciário em Foco. Somos todos alienados? O texto da advogada Kátia Magalhães faz uma analogia entre o personagem Bacamarte da obra O Alienista de Machado de Assis e o autoritarismo do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que vem sendo o alvo mais recorrente da coluna Judiciário em Foco, não por acaso. As suas posturas vêm sendo verdadeiramente teratológicas, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista das liberdades individuais. Na sequência, um grande autor, também da escola austríaca, mas numa linha muito diferente da linha do Hayek, num texto do João Luís Mauade, A Sabedoria de Murray Newton Rothbard. Rothbard, nascido em 1926 e falecido em 1995, foi um grande economista anarco-capitalista, defendeu a extinção do Estado. Com as suas teses intrépidas, radicais, atrevidas e ousadas, e ao chamá-las de radicais, não se está proferindo nenhuma ofensa para ele, porque Rothbard gostava de se dizer um radical, apegado aos fundamentos, às raízes dos princípios libertários que ele defendia. É um autor que vem conquistando espaço entre os libertários brasileiros e não poderia deixar de ser, ele é a referência magna do libertarianismo. Todo libertarianismo anarquista, de alguma maneira, deriva, no século XX e XXI, deriva do pensamento Rothbardiano. Portanto, é um autor muito importante, mesmo aqueles que não concordam com as suas teses, devem conhecê-lo, devem lê-lo, para desafiarem os seus próprios postulados. Na liderança do nosso I.L. Flash de hoje, nós temos um texto também do Mawad, A Sabedoria de Fyodor Dastayevsky. Trata-se de um importantíssimo escritor russo, um autor memorável da literatura russa, nascido em 1821 e falecido em 1881. O Mawad, como sempre, traz uma seleta de frases, de citações do autor que tem alguma relação, alguma sintonia com as ideias da liberdade. Esse foi o nosso I.L. Flash de hoje. Espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.